Fala pessoal, hoje temos o multicampeão Diogo Yoshida Fala pessoal, você já está me vendo bem ou está torto? Está torto Está deitada a câmera? Está, está, está Está deitada, né? Boa tarde, o nome do sensei Diogo Yoshida Está ótimo Eu queria agradecer aí a aceitação do seu convite Para estar aqui com a gente falando sobre Karate O senhor é o multicampeão Diogo Yoshida Um cara que Você é um marco na história do Karate Shotokan Porque você é campeão em várias entidades, em várias siglas Embora você já me falou que isso Você não leva e não dá tanta importância Mas eu dou e o mundo dá Está bom? Eu queria saber o seguinte Quando você começou Karate Com quem que você começou Karate? Josué, só um momentinho que estou com a falha técnica aqui Vamos lá Está me escutando bem, Josué? Está me escutando? Perfeitamente Perfeitamente Beleza Eu comecei Karate com o C6 Sadamuriu Em 1978, Josué Muito tempo atrás De lá para cá Eu tive a oportunidade de treinar no Japão Onde eu fiquei lá por 5 anos E naquela época Você sabe que era tudo JKA Então Treinei lá no Lá com os grandes férias da JKA Naquela época Está falhando um pouquinho Sua rede, eu acho Então Minha rede aqui Você está vindo bem para mim Está chegando tudo legal aqui Você está me escutando bem aí? Sua rede também falha Para mim Vou botar no No laptop Eu não estou escutando você, Josué Bem Está falhando o tiquinho Está vindo Som metálico Está pipocando Sua rede está meio falha, Josué Vem, Josué Sua rede está Falha Está falhando a sua rede Bom, o pessoal está falando Que está escutando bem os dois Bom, o pessoal falou Que está escutando bem os dois Eu vou Vou fazer o seguinte Eu vou Vou tentar achar aqui O Achei Vamos embora Vamos embora, né, Josué Está me ouvindo bem? Vamos lá Me fale, Josué Fala alguma coisa Que eu vou estar em delay Então Eu perguntei para você O ano que você começou Você falou que eu comecei em 78 Sábado Você levou quanto tempo Para chegar a faixa preta? Não está chegando o meu áudio aí? Eita, eu comecei Demorou um pouquinho, tá Demorei 78 Ah, quase 10 anos 8 anos, né 8 anos demorei É Pensei, Diogo Yoshida O senhor é um cara Que é multicampeão Seu som está muito ruim É, né Você está chegando Limpinho aqui para mim Ó, eu estou Eu estou numa rede De 50 mega Aí está pipocando Seu som Seu som não está vindo 100% Então, mas eu estou Eu estou aqui no Debaixo de 50 mega Do lado do molde De 50 mega Ah, beleza Vou tentar fazer aqui Um negócio aqui Vamos lá, Josué Vamos lá Vamos lá Está me ouvindo bem? Estou Então vamos lá O senhor É multicampeão Em várias Entidades Fala aí Qual entidade Que você já chegou lá E foi campeão Outro dia Me perguntaram assim Pô, mas você não colocou Os títulos internacionais todos Eu falei Não dá para colocar muita coisa São Quase 40 Mais de 40 anos Competindo aí Não dá para colocar tudo É muitas competições Que eu participo Mas depois de 2015 Eu participei De mais competições De outras organizações E aí os melhores Obviamente são Os três campeonatos mundiais De três organizações Não que eu não tenha participado Do mundial Eu já tinha competido Já no mundial Da JKS Ficado em terceiro Mas é claro Que o primeiro lugar Sempre pesa Que foi o primeiro lugar Lá na KWF Em 2017 E 2019 Foi na JKS Na Irlanda E 2019 Na ITKF Em Curitiba Caramba Que feito Que feito Parabéns Não é sorte A gente dá sorte Dá sorte na chave Não é sorte não Eu estava no Brasileiro Da JKS E vi você Até filmei Tem umas lutas Suas filmadas Você é guerreiro Você não desiste Nunca Você não desiste Nunca Parabéns Obrigado Outra coisa Que eu queria te falar Como o senhor É campeão Em várias Várias instituições Como que é isso O senhor Acaba fazendo Participando Desses eventos E Liberado Pelas outras instituições Como é que funciona isso Então No passado A gente só tinha Uma organização No passado Que era a JKA Então a gente não tinha Muita preocupação Com isso Mas Realmente Existiam Existiam As organizações Eram muito fechadas Tu não podia ir no outro Acho que até hoje Muita gente não gosta Que vá no outro lugar Que vá Competir Vá fazer curso Apesar de muita gente Falar Venha no meu curso Meu curso é open Meu campeonato é open Mas você não vê a recíproca Você não vê a pessoa Que chamou Indo no outro E aí fica aquela Briga de feudos Vamos dizer assim Mas ultimamente Graças a Deus As organizações Abriu a mente E tem crescido Nesse ponto De abrir mais As suas portas E sabe Que hoje O Karate Já está meio que Alinhado Então Você só vai pegar Um cara Que está desgarrado Que está brigado Que está Que seja por outros motivos Mas infelizmente Acontece E não tem jeito São seres humanos Mas graças a Deus As organizações Estão mais maduras Eu diria Vocês sei Me falam E como que funciona Vamos ao top Para o tema Do nosso Da nossa live Como que funciona As graduações Nessas Nessas siglas Então Josué As organizações Elas são muito Dinâmicas Elas se movem São distintas Também São muito diferentes Cada um tem Sua particularidade Mas em principal Elas tem que ter A legalidade E o bem comum Que é o prol Dos filiados Esse que é o mais importante Eu sou servidor público E a gente aprende Que um dos princípios É a tal Da legalidade Da impessoalidade Da moralidade Da publicidade E da eficiência São os princípios Do serviço público E serve o serviço Privado também E serve as organizações Hoje as pessoas Chamam muito Escola Federação Mas para mim Fazem os mesmos As mesmas rotinas Operacionais Elas fazem uma da outra O único que pode chamar De escola É quando está escrito escola Que é a escola De caráter Antônio e Viana Porque aquela lá Está escrito escola Mas o resto Tudo tem Muita similaridade E eu vou te dizer Uma coisa Josué Vou falar para você Da experiência Que eu tive Como presidente Da JKS Brasil Durante um tempo Depois que eu assumi Depois que o filho Do sensei Uriu César Uriu Parou De querer Tocar o barco E meio que jogou Na fogueira E eu me lembro Que ainda na gestão dele Em 2002 Lá em Petrópolis Teve um campeonato brasileiro E o E veio uma enxurrada De gente lá Do Espírito Santo Lá Tudo sem pai Sem pai Digo sem pai mesmo Porque o Espírito Santo Não foi agraciado Com o Karate Assim Da raiz E aí Eu me lembro Que o Uriu Rapaz Ele ficou bravo Porque tinha um quarto dan Fazendo Fazendo rei E um dan Se eu não me engano Rapaz O cara não sabia fazer Rapaz O Uriu ficou uma fera Falei assim Mas que isso Você é quarto dança Não sabe fazer E depois daquele dia O Uriu fechou as portas Lá da Da JKS Rapaz Antigamente O nome era CVKS Fechou as portas E aí eu falei Puxa vida E agora Como que eu vou fazer Depois eu assumi A liderança da JKS Falei Pô gente Eu sempre tive esse lado Meio Meio de gestão Então eu fiz de tudo Pra JKS Ter estatuto direitinho Regimento Ata Tudo regular De andar na linha E aí eu falei Pô Organização tem que ter A legitimidade Trabalhar com isso Tem que ter isso Senão não é organização Falar que é uma organização Que tem respaldo Lá fora Mas não tem essa organização Ou legalidade Ter um estatuto É complicado Tem muita organização Que não tem uma ata pronta Não tem um CNPJ Isso é feio Mas indiferente disso Aí eu falei Pô Tem muita gente Procurando a gente O senhor é um cara Muito requisitado Ele é requisitado Obviamente Todo mundo Que é assinatura do Uriu E aí na minha gestão Eu falei Pô A gente precisa Melhorar isso aí Foi quando ele Ele começou A melhorar Esse trato E eu que te falo A experiência E a vivência Fazem a diferença O CNPJ Ele teve Várias conversas Com várias pessoas E chegou A uma conclusão Tinha muita gente Que vinha Que não tinha Não tinha filiação O pai Eu sempre falo pai Sem pai É porque Não é sem pai De mais velho Mas sem pai Porque não tem O professor Lá dando orientação Ou um cara Que quer buscar um DNA Que nunca teve Representatividade Tu olha a história dele O cara não tem nada Feio para a faixa preta Da onde? Quem te deu? Aí tu vai ver Não sabe nem da onde Que vem essa faixa preta Então tinha muita gente Que vinha procurar Ou tinha Tinha até CNPJ Mas não tinha Rastreabilidade Você não conseguia saber Da onde que esse cara vinha Eu juro por Deus Vinha diploma Assim Federação Espacial Das Galáxias Do Norte América Do Karate Do Eu falei Caramba Da onde que é isso? E eu ficava Meu Deus Já começou a fazer A SKF E começou a desmembrar As organizações E como a morte Na Kayama Foi um desleixo Tinha gente famosa Que veio procurar A organização Do sensei Uriu Com o certificado Do professor famoso Mas com a organização Famosa Com outra organização Famosa Só que a carência De um ano Terceiro para quarto Um ano Quarto para quinto ano O sensei Uriu Lava aquele negócio Ali e falou assim Não pode Se ele quiser Aqui Eu conheço todo mundo aqui Sei se Itanaka assinou Sasaki assinou Inokas Mas aqui É terceiro dano Se quiser É difícil provar Para o japonês Que aquilo era Um erro material E era um erro material Porque a pessoa Tinha quase tempo De De tempo de Karate Que eu E aconteceu também Coisas Que era engraçado Com essa Pluralização De Federações E confederações Tem mais de uma Duas dúzias Aqui no Brasil Você vê que tinha Pessoas que eram Filiados nossos Lá no começo Confederação começou Em 94 Lá no começo O cara pegou A faixa preta Primeiro dan Aí andou Para o mundo todo Daqui a pouco volta Queria voltar aqui Mas eu sou sétimo dan O Uriu pegava O Uriu pegava O Uriu pegava O Uriu de pão E falava assim Não Você é sétimo dan Onde você foi Mas aqui Você ainda é primeiro dan Se quiser Tem que fazer Para a segunda Ainda Porque aqui Você saiu Mas voltou Então aqui Para mim Você ainda Então era complicado Essas coisas E é complicado E tem aquelas pessoas Mais antigas Que a gente sabe Do Karate Antigão Que não estão nem aí Para isso Segundo dan Enfia porrada No pessoal de sexto dan Mas são pessoas Que são diferenciadas E aí você vê O motivo da pessoa Por que você quer filha aqui? Eu sempre fazia essas perguntas Mas por que você quer filha aqui? Você já está na sua organização Eu como presidente Porque eu tenho os dois lados Esse que é a vantagem de falar E aí eu quero participar Não, eu quero participar dos cursos Pô, eu quero participar das competições Essas competições são muito organizadas Não sei o que Eu falei, tá E você também Em contrapartida Como gestor Você fala assim Não, pô Eu quero mais gente aqui O cara tem 20 alunos Pô, eu conheço mais não sei quantos Eu quero esse cara aqui No meu grupo Pô, eu quero Pô, eu de repente De ver um cara notável Assim, pô Caramba Esse cara eu quero aqui dentro Pô, esse cara Outro dia eu estava vendo Uma live, Josué Do Luigi Busi Da Itália Com o HF Um treinozinho simples dele Tinha 1.800 pessoas Plugadas Vendo a live dele Eu falei, caramba 1.800 pulgadas Vendo a live dos caras Eu falei, pô Esses caras são muito bons É Impressionante O treino normal Pô, tá aí Isso tem que ser Eu sei que Hoje É difícil entender E eu vou explicar Quando o Uriu chegou Falei assim Diogo Vamos ter que fazer Três categorias 1.000 é quem já é filiado Exame Você A relação exame É particular É sua É você que quer Ou no caso do Uriu Que era difícil Era o Uriu que mandava Você vai fazer exame Tal dá Tal dó E tal dan Você não tinha por onde escapar Você tinha que fazer Então É uma relação particular De exame Particular sua Você quer Você pretende Ou seu professor manda E acontece muito disso Professor Hoje você vai fazer exame Você já está qualificado Você tem que fazer Então Uma coisa particular Existia o reconhecimento De dan O Uriu pegava Reconhecimento de dan Já teve um caso Lá na Na JKS Brasil Um cara que veio Se estudando Da SKF Falei Pô, SKF conheço Que é nasal Diploma é Se estudando Quem deu Tem rastreadibilidade Esse cara é É da pessoa O que a gente fazia Filiava esse cara Falei assim Olha só Aqui você é filiado Se estudando E o cara ganhava um passaporte E ele estava como se estudando Você estava lá como se estudando Era igual se estudando Só ele tinha Umas restrições Ele não podia participar De eventos internacionais E ocupar cargos de gestão Entendeu Porque ele tinha que estar filiado Existia aqueles que queriam fazer A qualificação do dan dele Que era O que é a qualificação Que é justamente O que as pessoas confundem mais É fazer um exame Para pegar um diploma Da organização Esse cara Esse cara quer Validar o diploma dele Às vezes Como eu te falei Vem um cara lá Do Cafundel do Judah Um diploma Confederação das Espaciais Da Galáxia da América Latina Do cara ter dor Falei Pô Cara Tu está falando Que é ser estudant aqui Mas Eu não conheço Você vai ter que provar Que tu é ser estudant Cara Que eu não conheço Nem a assinatura Desse cara aqui Que está assinando E aí fazia A exame de qualificação E eu vou te falar a verdade A desqualificação Desde a época Que eu estive lá Na gestão Como presidente da JHS Só vi duas pessoas fazer O João Santos Do Espírito Santo Lá do Espírito Santo E o professor Doutor Antônio Viana Os únicos dois Que eu vi Fazer exame Para qualificar E aí tem a mesma validade De um filiado Pode ter cargo Na diretoria Pode disputar lá fora Porque ele Acaba ganhando um diploma Também do Japão Ele paga por isso E os diplomas São muito complicados Cada organização Tem sua história Não adianta Cada um tem sua regra Mas para isso Tem que estar claro Hoje eu sei Que a JHS Está um pouquinho diferente Você faz o reconhecimento De Dan Mas você não tem Esse Dan Porque você não pode Porque parece que As pessoas falam Ah, mas eu sou você Estudando a JHS Mas você não fez o exame Você foi reconhecido São duas coisas diferentes Mas São gestões novas Então o exame é isso Qualificação é isso A definição exata É essa que eu te falei Reconhecimento é você olhar E conhecer a assinatura E a organização Você conhece a assinatura E conhece a sua organização Qualificação é quando você Quer validar o seu Dan Certificar que aquele seu Certificado Tem a mesma validade Que aí o cara não conhece Você vai ter que fazer Qualificação Esse diploma aqui Eu não conheço Aí é a qualificação De Dan Eu vou qualificar o seu Dan E o exame Quando é uma relação particular De cunho particular Entendeu? E o Urius sempre mandou fazer A gente não era Não chegava assim Ei, quero fazer exame hoje Não é bem assim Eu vou mandar E nem todos querem ser promovidos A verdade é essa O meu caso foi diferente Porque Quando eu comecei a assumir Os cargos de gestão Lá na JKS Eu tive que Era obrigado Praticamente Fazer os exames Teve época Que eu estava desempregado Falei assim Não vou fazer não Vou pular essa aí Não, você tem que fazer Eu estou mandando Falei assim Estou desempregado Recém-casado Não dá não Faz quatro cheques Não interessa Faz pré-datado Falei Pum, cara Então a gente Não pedia ele mandar E meu exame de Fala, José O meu exame de primeiro Dan Foi engraçado Foi em 1986 Faz tempo Ainda era JK Só tinha JK E a banca foi Top Foi sensei Uriu Sensei Sagara De São Paulo Ainda era vivo E o sensei Yasutaka Tanaka Era tradicional Eles eram muito amigos No ano passado E estava lá na banca Eu estava Era moleque Deve ter uns 18, 19 anos Mas estava o catiço Eu falei Pô, caramba Que banca Que exame Não Eu sempre tive o sonho De pegar a faixa preta Quero ser faixa preta Eu olhava para o diploma da JK O diploma da JK Antigamente era de De Como chama? De arroz de papel Que eles falam Um papel meio seda Não, eu quero ter um diploma daquele Assinado do Nakahara Eu tive azar Porque ele morreu Minha assinatura já vindo do Nakahara Mas tá bom E aí eu fiz Eu falei Feliz da vida Pô, esse aqui é o diploma que eu queria Não sei o que Faixa preta E eu demorei para passar Para a faixa preta Fiquei uns Mais de 4 anos Na faixa preta E pegar a faixa preta No campeonato Passava o rodo Batendo Nidão Batendo Porque a gente tinha Uma estrutura muito boa E aí como eu queria competir Eu falei Eu sei que o senhor está Querendo separar Das confederações Porque antigamente Só tinha a FECERJ Que era a tal Da pugilismo Do passado Que virou a FECERJ Depois o CBK E aí desdoblou-se E naquela época A gente fazia pouco evento Assim para criança Não tinha E a FECERJ Tinha muito evento Eu falei Eu quero competir lá Na FECERJ Você quer ir? Então tá bom Vai Pode ir Mas vai sozinho Eu não vou não Falei Aí cansava de um campeonato Sozinho lá Era engraçado Aí fui fazendo Amizade com o pessoal E para você entrar na FECERJ Você tinha que ter O diploma da FECERJ Falei Pô mas espera aí Cara Eu sou de diploma JKA Meu diploma Vale no mundo inteiro Onde eu for Eu treino Não tinha outras organizações Eu vou Qualquer organização Eu tenho diploma Na JKA Eu posso treinar Em qualquer lugar do mundo Não Não Aqui você tem que fazer Outro exame Eu falei Caraca Eu vou ter que fazer Outro exame Aí eu tive que fazer Outro exame Olha que doideira A gente está falando De 86 E na exame O CCI Benedito Mão de Ferro Ele era o Chefão lá Da banca Deu curso E logo em seguida Atrelaram O exame da FECERJ Com o da CBK Então a gente Eu fiz da FECERJ E automático Eu recebi dois diplomas Da FECERJ E da CBK Só para competir Para poder competir Eu falei Pô Aí Em 90 Eu fui para o Japão Tive a oportunidade Para o Japão Trabalhei lá Durante 5 anos Lá no Japão E logo eu cheguei Estava 3 meses Assim Esperando para viajar Estava treinado Para caramba Eu estava treinado Falei Pô Vou lá para o Japão Aí apareceu Exame para Segundo o Dan Lá na JK Vou tentar fazer Esse negócio aí Pô Quanto que é É tanto Vou tentar Não sabia nada De japonês José Um lugar cheio Cheio de uma faculdade Não me lembro onde era Eu sei que tinha gente Para caramba Eu fui logo Um dos primeiros A ser chamado Eu falei Pô Logo um dos primeiros Tá bom Vou lá Ser o primeiro E eu não entendia nada Eu juro por Deus Se eu tivesse visto Um evento antes Ou tivesse visto Como que era Eu tinha feito melhor O Kihon Não entendia nada Eu olhava para o cara Ficava meio que copiando O cara Falei Porra Caramba Fiz mal para caramba Não que eu não soubesse Mas que eu não entendia O que os caras falavam Sabia nem o que era Malatê Eu falei Que raio de Malatê É esse Caramba Malatê é virada Porra Caramba Fiz o meu melhor lá Falei Pô Vou para a luta Agora Outra banca A banca era O EC Do Kihon Luta era Masa Hitanaka E no Katawasaka Tinha outras pessoas Mas os principais Eram esses Assim os que comandavam As mesmas Aí eu falei Porra Agora eu vou para a luta Agora eu vou soltar O cachorro lá Falei Porra Aí eu via O pessoal entrando na luta Entravam uma, duas lutas E saia O José Eu tinha feito já Seis lutas Eu falei Caraca Esse cara não vai me tirar daqui não Vai me matar aqui E um atrás da luta Passando o outro Falei Caramba Esse cara quer me matar aqui E troca Sai Entra outro Entra outro Entra teu Bum, bum, bum Batendo, batendo Eu falei Caraca E eu já estava ficando cansado Daí na sexta luta Eu falei Porra Melhor o cara me ganhar aqui Porque eu estou morrendo aqui já Aí fui para o Catar Fiz um Catar Na época eu fazia Bassay Show Fazia bem para caramba E fiz Fui bem também Não me lembro se eu fiz E fui bem Aí na hora do resultado Eu não passei Eu falei Porra Não passei Caraca Porra Beleza E aí eu vi um cara Fazendo para quarto Não, iraniano Falei Porra Iraniano fazia bem para caramba Falei Pô Esse cara é bom para caramba Esse iraniano E também não passou E era a terceira ou quarta vez Que o cara tentava Desencanei Falei Pô Esse é o Osaka Se estudar na época Falei Pô Esse é o Osaka Se estudar Quem é que vai valer aquele cara Aquele cara é bom demais O que ele sabe na cabeça É o que mais vale Falei Tá bom Eu desencanei Então desde 86 Até 2000 Eu desencanei Não estava nem importando Com o exame de faixa Do Rio E aí quando eu voltei para o Brasil Um belo dia Chegou um campeonato brasileiro E veio um cara chamado Watanabe Lá de Hokkaida Pela IJK Sem sei Eu já tinha saído da JKA Que ele foi acompanhando açaí Açaí tinha montado a JKA E aí veio o tal De Watanabe O gordinho Forte Pô Abertura total Um louco E aí Teve o campeonato brasileiro Aí na segunda-feira O Rio levou ele lá Para conhecer a academia dele Dar um treino lá E eu Estou treinando Aí ele Ó Diogo Depois da aula Exame com ele Eu falei Pô Não está nem preparado Não está nem preparado Não Você e o Paulinho Vai ter que fazer exame hoje Mas você já teve exame Não tem que fazer exame agora Depois da aula Estava aí o Paulinho fazendo O Paulinho Maia Fazendo exame lá Aí fiz para terceiro dan E depois em 2014 Aí foi subindo Um grupo da JKS Foi subindo Foi subindo Então tinha um grupo Que sempre estava fazendo exame junto E eu fiz com Um pessoal no quarto dan Para quarta dan Eu Jorge Lúcia de São Paulo Lúcia de Sacagal de São Paulo Jorge 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 Antônio lá de Rio Grande do Norte Leandro do Rio Grande do Norte Rodolfo do Rio de Janeiro E eu E Mike Eu acho também Rapaz Esse exame foi engraçado Aqui Foi também Um encontro No Brasileiro E o Rodolfo Rodolfo Rosa Ele tinha acabado De passar uma polícia Na quare Do Rio de Janeiro Que é tipo um bop Só que da polícia civil E o bicho estava treinado Para caramba O bicho é um animal Grande para caramba O bicho é animal Falei Pô Esse cara está treinado Para caramba Ele falou Pô Deixi 50 tiros lá no alvo Sua R4 Tiro do preto Pô Esse cara está Cuspindo marimbona Falei assim Exame Quarto dano Agora defesa pessoal Ataque frontal Falei assim Rodolfo Qual vai ser ele Tapa na cara Tapa na cara Só que eu botei A guarda de esquerda Na frente E a mão direita atrás Ele pensou Que ia vir com a mão direita Eu fico com a mão da frente Com a esquerda Rapaz Deu um estalo Na cara dele Até o Rio Caiu da cadeira Rindo E aí em 2015 Como eu já era diretor Presidente da JKS Acabei fazendo Em 2016 Tive umas fofocas lá Falando que eu estava Cobrando dinheiro Do sensei Uri O sensei Uri Ficou bravo Não deixou fazer exame E acabei rompendo com ele E aí só retornei Depois lá para a academia Do sensei Uri Em 2018 Através do sensei Pista Que me ajudou bastante E aí nesse tempo aí De 2015 José Eu andei rodando Realmente As federações Tinha muito amigo Para lá e para cá O Pestana Que você conhece Roberto Pestana Júnior Ele é amigo de criança A gente era da turma Do Uri De criancinha A gente tem um monte De foto da gente lá Pequeno lá Na aula de criança E ele seguiu o caminho Dele na Na Buco Na tradicional E na JKA Então ele tem hoje Um espírito do JKA todinho Eu falei Vou treinar com você Ele me chamou a treinar Eu estava meio desanimado Ele falou Vamos lá Tinha o Felipe Martins Também da KWF Da Kiocai Também a gente Estreitado a relação No passado E aí comecei a treinar lá E o sensei Flávio Costa Da tradicional Ele dava aula assim Tipo assim Na mesma rua Do meu trabalho Falei Vou treinar com você Sei Flávio É um sonho Treinar com você Sei Flávio Costa Vou lá treinar E o Maurício Espeto Que vocês que não conhecem Ele foi nosso filhado Já desde novinho também Viajou pro Mundial Por Rio Arrebenta na luta Lutou pra tudo Contra a CBK Lutou Deus O JKA já quebrou o nariz Já quebrou tudo Magrinho Mas o bicho é bom de luta E ele treina WKF Tanto é que tem um aluno dele Tem vários alunos lá Que são da Seleção Brasileira Da CBK E tem um que tá com chance De listcar logo As limpezas Então a gente treina lá com ele Então é complicado E aí como eu tava treinando Nesses lugares Eu começava a aparecer Campeonato Não tem jeito E a necessidade de filiar Na minha cabeça O Rio sempre fala assim Tem que tá certinho Tem que tá legalizado Pra mim sempre tem que tá legalizado Onde você tá Você tem que tá direitinho Por quê? Você tá no filiado José Você ajuda a organização A organização é É e não é uma pirâmide Você tá lá na base Você tá ajudando A fomentar financeiramente A organização como um todo Então o cara principal lá Ele não vive de doação Ele vive de filiados De eventos E etc Assim vai São raros Não tem jeito Você tem uma organização Tem que ter alguém Bancando a base E o grande erro Das organizações É pensar que você tem que Cobrar mais caro De quem é mais antigo Assim Você é filiado antigo Paga aí 200 reais De mensalidade De anuidade Quer exame? É 2 mil reais Não é assim É o contrário A pirâmide é o contrário Então isso é uma dica Até pra Pros Líderes De organizações Que a tua base É que é o principal Porque você tem um turno Lá alto Entra e sai Entra e sai Entra e sai Faixa branca Amarela Entra aos bodes Não fica 6 meses Entra aos bodes É ali que você tem que Ganhar dinheiro Pra organização E não cobrar mais caro Do cara que tá lá No topo Que já tá lá Anos contigo Te ajudando Há milhões de anos Lá 10, 15, 20 anos Tá te ajudando Então esse conceito É diferente Pros gestores E aí Treinando lá Na Kyokai Na KWF Apareceu a oportunidade De ir pro Mundial E eu falei assim Olha, eu quero estar filiado Quero estar direitinho Como que faz pra filiar Pra participar do Mundial Porque na minha cabeça Não entra você participar De um evento mundial E não tá filiado E aí Eu vejo hoje A organização Não tem Não tem Uma legalidade E aí ele fala assim Não Vem pro meu Panamericano Que é aberto O Rio nunca deixou Participar de evento Oficial estadual Brasileiro Panamericano Mundial Se não for filiado Tem que estar filiado Aí ele fala assim Esse evento é pra filiado Faz jus Porque a organização Tá fechada É pra fomentar a organização Não é pra fomentar O atleta Que vem Esporadicamente Se mostrar lá E ganhar de repente Então Você tá lá Pra fomentar a organização Então ele falava assim Torneio Pode fazer aberto Curso aberto Pode fazer também Pode trazer pessoas de fora E aí fomentar Com o dinheiro do terceiro Mas pra mim Isso era importante Eu falei assim Não Então eu quero filiar Com o que faz E eu fui o único brasileiro Que foi lá e ganhou E trouxe uma medalha De campeão mundial O reconhecimento Foi justíssimo Preço justo Olhou o diploma Fazendo a coisa Só a exclusão Que foi ruim Em 2018 Pra uma série de Fofoca Pedindo fidelidade Eu Fidelidade Eu sou a Uriú E eu Mesmo na KWF Eu era da JKS Eu era diretor Então É importante Essa legalidade Publicidade dos atos E aí O grande motivo Foi em 2018 Acho Em 2018 Foi motivador de tudo Tanto na KWF JKS Inclusive E outras organizações Que eu fui fazer um exame Lá na JKA Em 2018 Tinha mais de duzentos E poucas pessoas E aí eu fui entender Como que funcionava Pra mim Tava me lixando Pra disputar Esses lugares Então pra mim Não fazia questão De estar filiado Porque o presidente Até da JKA Do Brasil O CESI Tanaka Falei assim Não, Diogo Aqui você é reconhecido Pelo dano que você é Não se incomoda Com isso não Não, Tô muito preocupado E aí eu falei assim CESI Tanaka Eu tô querendo participar Agregar Trazer conhecimento E esse é o meu objetivo E aprender com as pessoas E conhecer gente pra caramba E aí num evento Aqui no Rio de Janeiro Rapaz Num treino Porque a gente sempre fazia treino Chegou só A pessoa sabia Que eu tinha o primeiro Dan da JKA Antigo Falei Não, não Você é pra cá Eu falei assim Porra, não é bem assim Então Existe um certo preconceito De antiguidade Eu falei Beleza É a organização deles Vou respeitar E eu fiquei Eu fiquei com aquilo na cabeça Eu falei Porra, não é bem assim Então aqui no Rio de Janeiro É um pouquinho diferente Estão me tratando diferente Mas beleza Também não tô nem aí Eu quero é mostrar no tatame E eu sempre mostrei no tatame E no dojo No quadrado Onde for Eu vou mostrar E aí Eu fui perguntar Pra um cara lá Da Polícia Rodoviária Federal Que foi pelo Pernambuco Foi lá pro Japão Ele nem filiado na JKA Olha que doideira E ele falou assim Diogo Eu sou o primeiro Dan da CBK Falei É mesmo E aí tu foi no Japão E fez a Unidance Sem ser filiado E passou direto Eu falei É Tem uma regra lá na JKA Que é assim Assim é sensato Você entra no site lá E até hoje tá escrito lá Você que vem de fora A regra é a seguinte Tal, tal, tal Tem uma regra lá em inglês Lá tá escrito Quem pessoa quiser ver Mas e aí Deu certo Eu também tava achando difícil Eu mandei um e-mail pro Japão E me certifiquei Realmente assim Pô, legal Não passa esse e-mail aí Eu me certifiquei Valei Pô, então tá Eu já era velho Já no quinto dano Falei Pô, eu vou tentar então Vou atirar lá em cima Pestana me representa aí na JKA Vou atirar lá em cima Pra ver o que vai dar E aí ele falou Não, pô, Diogo Então vai Esse Matido até chegou Ligou pra ele Falei É isso mesmo O pessoal não tava entendendo Como que era reconhecimento Mas eu falei assim A regra é essa Eu copiava e mandava Pra administração Mandava todos os diplomas Mandava a cópia dos e-mails Falei assim Ó, eu quero tentar Já que vem um mestrão aí O Eki Sensei vem aí Eu vou tentar aí Ver que raio de Exame Porque se eu atiro lá em cima Eu vou atirar onde que eu quero Fico lá no meio do alvo Que eu quero E a JKA Ela cobra por diploma É a regra dela Tá escrito Tá lá tudo estampado No dia do exame Tinha uma tonelada de gente Uma tonelada de gente vendo Uma tonelada de gente fazendo E aí separar as bancadas Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta Aí eu vi no quarto do Dan Falei Pô, o cara errou o catar Porra, caramba Errou o catar Não sabe fazer o catar Outro lado do quinto do Dan Porra, errou o catar Porra, não sabe a aplicação Falei, porra Aí passei estudando Foi CC Hugo Arrigoni CC Carlão Rocha Fabinho Simões Que é da seleção brasileira Tem quase meia idade E eu Só quatro pessoas Pra fazer passei estudando Aí eu falei Pô, acho que passei estudando Vamos pegar os mais antigos Que estavam lá pendentes Há um tempo Vamos fazer lá no hotel Onde eles estão hospedados Vai fazer uma coisa mais fechada Eu acho que eles merecem Outro nível Estão Anos luz da gente Pô, acho que vai ser uma coisa mais Mais Só a formalidade Do exame E a gente vai fazer O que estivesse lá Só que no dia seguinte Estava lá todo mundo Falei, caramba Vai rolar E eu até pedi permissão Pro CC Hugo E CC Carlão De manhãzinha No aquecimento Foi pro CC Porra, eu presto essa oportunidade Eu sinto muito Mas eu queria ver Se eu podia fazer Exame com você Ele falou Não, pode fazer Não tem problema Aí eu falei Porra Fiquei todo sem graça Porque eu achei que tinha que ser Só pra ele Só separado E eu nem sabia também Eu era novo Na JK Tinha acabado de entrar Janeiro Exame, acho que era em abril Eu meti o Pela Jaca lá E aí eu Eu não sabia E aí eu falei Bom Então no mínimo Eles vão fazer assim CC Carlão com CCU Que tem a mesma idade Mesma faixa E o Fabinho Simões Porque a gente é mais novo O Fabinho é da seleção E da disputa Caramba Só que na hora do exame Dividiram Eu, CC Carlão E o CCU Com o Fabinho Simões Eu falei Caramba, e agora? E aí Eu fiz Padrãozão Não sei o que Porra Catar padrão Que rompa padrão Luta Fiz com o CC Carlão Porra Super generosa De ambas as partes CCU Tem o marca passo Então começou a passar mal E aí o Fabinho tinha que lutar Diogo, luta de novo aí Lutei pela segunda vez Com o Fabinho Simões Foi uma luta também justa Pra lá e pra cá Demonstrando os golpes E foi boa a luta E na hora do resultado Primeiro dá Passou Segundo é Gente pra caramba Terceira Quanto chegou no sexto Eu falei assim O Garigoni O Garigoni Passou O CCU O Carlos Passou O CCU O Fabinho Simões Quando vem o outro Sensei Você faz mais um Catar Porque você ficou Perdendo Aí tem só a linha Todo mundo Cumprimentar O Pão Cumprimentar Todo mundo Olha pra trás E você Também não sei Acho que esqueceram Acho que esqueceram de mim Aí o CCU Saiu pra almoçar E aí só vejo a mão do CC Matinas Aí eu falei pronto Cheguei lá Seu exame Pegou a ficha Esse diploma aqui atrás Não tem validade aqui não Tinha assinatura do CCKG Esse diploma não tem validade aqui Não Eu vim fazer reconhecimento aqui O CCU Lá no site Tá tudo direitinho Lá falou que podia Aí o CCU Aí ele fala O CCU Alfredo Não Mas o site tá desatualizado O CCU Podia até estar Mas eu mandei e-mail Confirmei O Japão tava respondendo Automaticamente Respondeu Falou que tava tudo ok Podia tentar Não O CCU Falou que esse diploma Não pode Se você quiser Faz primeiro Segundo Terceiro Quatro Porque não viu antes Eu nem tentava fazer Não tinha nem ido E o exame foi bom Pior de tudo E aí depois disso A JK só faz o exame fechado Ninguém mais pode ver Aí eu falei Pô Eu senti assim Pô Caiu a política aí Falei Tá bom então Que se dane Não tô desencerto Só que Na hora do almoço Eu já contabilizando as perdas Falei assim Pô Vai ter que assinar Meu advogado O CCU Você tem que pegar Tá nulo o seu exame Não pega lá o seu dinheiro E vai Aí eu falei Não mas o CCU Eu tenho exame de primeiro Aqui na JK Não preciso fazer primeiro Então por que você não anexou Você não anexou Eu mandei tudo pra secretaria Quem não anexou Não fui eu E quem não conversou Com o seu Não fui eu Mas tá lá tudo Aí deixa eu ver Aí voltou com o CCUEC Voltou Ó o CCUEC Falou que esse diploma Aqui tem validade Se você quiser Fica nesse idão Eu falei Não o CCU Não vim pra fazer isso Rapaz Quando eu falei isso Ele ficou bravo O CCU Matido E o Jaime Sandal Que tava na mesa André Reis na mesa Pestando Quase caindo pra trás Falei Não vim fazer isso Não vim pra isso Vim pra outra coisa E aí O CCUEC Ficou bravo na hora Mas hoje me adora E sempre me dá Me dá boa sorte Quando eu vou competir Fazer Luta com o espírito Deixa comigo E por causa disso Rolou essa confusão toda Com a KWF E até com a JKS Que também já tive problema Que eu não posso fazer Mais exame de graduação Na JKS Porque em 2019 Eu fui lá tentar Só perguntar Quanto custava o exame Eu só queria perguntar A tabela De repente vem uma carta Falando assim Você está proibido De fazer qualificação Mas beleza Tentaram me expulsar já Mas que se dane E aí Na CBK Também foi demorada Rapaz A CBK A Federação do Rio Tá com intervenção E eu tentava fazer De qualquer jeito Aqui pra poder competir Eu falei assim Gente Quero voltar Competir aqui na WK Comprei um monte de equipamento Quero ir no Master Aqui da CBK E eu tentando Regulando Minha vida lá Eu fui filiado Lá em 1990 E é aquele caso As pessoas não sabem Se você já foi filiado Então você tem que continuar Do filiado pra cá Você não pode vir trazer Um diploma de fora E pular tantos danos O correto seria isso Eu falei Mas eu sou quinto dano Lá na JKS Aí Tentaram cobrar Um valor exorbitante Eu falei Não Esse valor exorbitante Eu não vou Acabou que Acabou que a federação Foi ficar com intervenção Ninguém pode fazer Na federação E o Maurício Espeto Como conhecia todo mundo Me botou pra fazer Junto com o pessoal Da Segocan Que é Gojuryu Falei assim Não tem problema Eu falo assim Lá com o pessoal E aí Eu fiz um exame De reconhecimento de dano Junto com o pessoal E aí eu te falo Reconhecimento não é isso Esse é o exame De qualificação Que é totalmente diferente Mas beleza Fiz lá Fiz E uma coisa que me pressionou Você ser Do escala Rapaz Tinha acho que 14 ou 13 pessoas Do Gojuryu E como ele queria Um movimento E eu era o único Do Shotokan Ele falou assim Eu quero a aplicação Do Ren Shodan Do Gedan Barai Primeiro Queodor Rapaz Só que eu quero Cada um fazer diferente Eu fui o último Obviamente Quando chegou lá Falei Décimo terceiro Movimento diferente Caraca Queimou toda a bufa Falei Sensei Pô Tá meio difícil aqui Vou tentar Ele ó Por que você não tenta assim Falei É assim dado Sensei E ele me confessou Que em Minas Gerais Uma vez Ele fez o exemplo Para 30 e 30 Fizeram a mesma coisa Falei Caramba 30 movimentos diferentes Falei Pô Que rio E na tradicional Rapaz Eu sempre falei Com o Ari Falei Ari Pô Quero filiar Quero estar direitinho Acabei filiando lá Ele me deu uma carteirinha Em 2017 E eu fiquei cegado Porque eu tava disputando Campeonato pra lá e pra cá Tava já nos brasileiros Isso é reconhecimento Falei assim Tua carteirinha aqui É de quinto dano Pode disputar lá E eu fui realmente Disputando estadual Regional E brasileiro E em 2018 Efetivamente A gente fez um Um exame É De Qualificação de idade Que nem precisava fazer Porque eu já tava disputando Eu tava indo Já Aí tá bom Vamos fazer E em 2019 Apareceu a oportunidade De ir pro Mundial O CC Gilberto falou assim Ó Pra participar Vai ter que regularizar Porque na ITKF também A maioria dos brasileiros Que tem diploma Na tradicional Não tem na ITKF Por N motivos lá Que era no exterior Era mais complicado E é importante As pessoas estarem filiadas Tanto na federação estadual Quanto na federação Como chama Federação Nacional E quanto na federação Internacional Porque o que eu te falei Ele é uma pirâmide Tem que fomentar Todo mundo lá em cima E o CC Gilberto veio com Um valor justo Também Fala assim Ó Quem quiser Tem que reconhecer Que tá tal dado E os mundiais Foram trocando de lugar A Macedônia Depois foi pra Fortaleza Mas teve problema Daquela violência E acabou sendo Curitiba E eu como Eu nem pensava Me classificar E pô Ah vai ter brasileiro Lá em Cuiabá E a gente já tava Pensando em ir no mundial De interclubes Que também tem lá Na ITKF Ah vamos pelo interclubes Vamos representar Na academia KS E vambora lá Só que acabou Que a gente foi pro brasileiro E acabou se classificando E aí a gente teve A oportunidade pro mundial E agora? Aí tem que fazer a matrícula Tem que fazer a filiação Lá na ITKF E a gente fez o enriquecimento Na ITKF Só que a ITKF Ficou travada Falei assim Ó não posso E emitiu de algumas pessoas Mas não emitiu da gente Lá do pessoal da KS Falei assim Ó não posso emitir Porque depende da confederação Falei caramba A federação do Rio de Janeiro Não consegue pedir Pra confederação E a confederação E a internação Não consegue Porque tá travada Na confederação brasileira Da CBKT Falei e agora? E agora Por agora Por incrível Para essa semana Movimentou O meu processo Vamos dizer assim Só que eles querem fazer Basicamente igual a JATKF Só que não tem regulação Não tem nada Publicidade de como é a regra E eu quero saber Com que é a regra Pra fazer isso Senão não me interessa também Não vejo motivo Pra isso E nem precisa E é o que eu te falei A regularização De cada organização É importante A legitimidade É importante Você precisa ser legítimo Pra fazer isso Senão você tem que estar filiado Você tem que pagar Sua unidade Você tem que representar Sua organização Essa organização Federação Ou academia Vai passar pra federação Federação vai passar Pra confederação E a confederação Vai passar pro órgão máximo Então é uma escadinha De fomentação Da organização É importante ela Ter esses atrevamentos E eu te falei Cada um tem o seu motivo Particular De querer estar lá Entendeu Estar numa organização Ou não E você Ou você quer aprender mais Ou quer fazer Legalizar teu dano Ou quer fazer Curso de arbitragem Entendeu? Ou quer participar de campeonato Então tem N motivos José Que você Legitima E regulariza Sua situação Dentro de uma organização Senão não precisa fazer organização Não precisa ter nem organização Você fica na sombra Na sombra da marginalidade Vamos dizer assim Então Eu sempre tive Se eu tô num lugar Eu tô representando o lugar Eu quero estar certinho Eu quero representar Legitimamente O que é Aquela academia Então as pessoas não entendem Hoje em dia Eu já classifico melhor E eu explico pras pessoas Aqui no Rio de Janeiro Não é só Quando eu disputo JK Eu vou pela academia do Pestana Visto a camisa Eu luto pela academia do Pestana Quando eu vou pela tradicional Visto a camisa do CC Flávio Quando eu vou pela JKS Academia do CC Uriu Quando é WKF Academia Lá do Maurício Santiago E eu não sou torcedor Torcedor Tem um time só Eu sou jogador Eu jogo pra onde estiver Entendeu? E é isso Eu sou o time do pessoal Que gosta de lutar Entendeu? E não tem medo não Entendeu? Eu boto a cara E vambora Então Eu respeito muito Esse pessoal da antiga Que Que Hoje A maioria é segundo dan Pessoa que Porra Tem um nome enorme lá E as pessoas querem Às vezes A graça dessas pessoas com dan E esses caras não estão nem aí Mas São lutadores Espírito de lutador lá em cima E eu respeito muito Esses caras aí Que Que Preservam isso E não estão nem aí Eu não gosto nem de saber de federação Porque Infelizmente A gente sabe que a federação Tem um interesse Interesse obscuro Financeiro E E de nome E quer se aparecer Mas infelizmente Eu não tenho a mínima Vontade mais De exercer nenhum cargo Ajudo todo mundo Quem pedir ajuda Dou informação Que eu já passei Ajudo Ajudo na organização Ajudo competindo Ajudo apanhando E é isso E é o que te falei José Já arbitrei muito E Sei que Cada função De atleta De árbitro É uma função triste Gestor Então pior ainda E eu te agradeço A oportunidade De falar um bocado Espero que tenha Te atendido De alguma forma José Teu público Parabéns Pelo 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 Inventar O katá virtual Parabéns Eu pensei Olha Veja bem É É muito triste Isso que você está falando Está relatando Não relata Não esquenta a cabeça não Ó Eu acredito Eu Eu tenho que dar Minha opinião Eu só pode Um multicampeão Que nem o senhor Tá Que é um cara Que Está aí É É Cumprindo O seu papel Fazendo a sua parte Dentro do que se diz E do que Da 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 Vertente Sigla Tá Você está cumprindo Está fazendo a sua parte Parece Me parece No mínimo Isso aí Politicar de perseguição Não é possível Isso daí Pode ser Pode ser Mas Esse é de mesmo O importante é o nosso karatê Né Josué Exatamente Mas Olha É É Eu Eu já Até falei isso Do particular Para muita gente Né É Eu acho que Às vezes Tá A parte de cima Cobra Humildade Cobra o Dojokun E às vezes A parte de cima É que deixa Desejado É verdade O Dojokun Eu sempre falo Que é uma utopia Né O Sensei Uriu Nunca falou No Dojô Nem Sensei Tanaki Que eu soube E o Bushido O Budô É São coisas difíceis Né De você encontrar Uma pessoa Que siga 100% Se a pessoa Seguisse 100% A gente não teria Nenhum problema Desse Né É verdade Nossa É verdade Agora É É Poxa vida Né E é uma coisa Que Que Não tem Explicação Não tem explicação Isso aí Explicação A não ser Politicagem Parte de cima É da tabela Faltando humildade Porque ó Eu como dirigente Vamos supor Se eu fosse Um dirigente E o Diogo Yoshida Na minha porta Eu ia te facilitar Em tudo Porque você tem Currículo Você tem tempo Você tem tempo Você vem tratada Você vem tratada Não Não tô falando É É Vai Deixa Deixa eu mudar O que eu falei Eu não ia Dificultar Em nada Não precisa Tem que ser só A regra clara Só A regra clara O que é combinado Não sai cara Exatamente Mas É As pessoas Estão dificultando As coisas Pra você Lamentavelmente Entendeu Lamentavelmente Não tá dificultando Isso Josué É o que eu te falei É uma coisa pessoal Entendeu Eu só quero Tá regularizado Direitinho Só Não tem Não tem Monta nenhuma E eu tô satisfeito Com o que o Uru me dá Entendeu Me deu Até hoje Feliz da vida Eu acho que eu fui até demais Eu nem queria Tá bom demais E é isso que vale mais a pena Entendeu Josué É o que o Quando me perguntam assim Outro dia O Roberto Falava assim Jogo Parabéns Isso aí Você tem que falar Que é quinto Sai da Mouriu Mas eu Vou mentir É onde que eu aprendi O Karatê Básica Hoje tem em vários lugares Mas o meu Karatê Se você pegar Minha parte tech É toda de lá Não tem por onde fugir Pô O pessoal fazendo Jogo Raitou Raitou Fiquei vendo os catálogos Que o Açai trouxe Não tem jeito Aí treina tanto Que sai o negócio Não tem jeito Bom Vamos Vamos tentar aí Amenizar essa situação aí Vamos Deixa eu te perguntar O que que o senhor acha Do festival de Catar? Pô Josué Você me chamou uma vez Eu tava competindo Bastante Não Eu quero que você Pô Josué Competei Eu não quero não Aí graças a Deus Você nem me chamou Pra arbitrar não Falei Pô São duas coisas Que eu não gosto Que árbitro É uma função desagradável Eu não fui Porque eu não me sinto A vontade De querer fazer catar E ser julgado Assim Eu faço catar Nas competições O Pestano fica bravo Comigo Pô Você só usa catar Na competição Pra que esse É Pô Só que esse Porque eu não sou bom De catar Catar é bom em você Mas eu Porra Me tolar Eu tenho que Usar catar Pra aquecer Eu quero mesmo Lutar Me testar Me quebro também Me arrebento Bato também Mas É sorte Tudo faz Mas o que eu te falei A função de árbitro É uma função ingrata Primeiro que você é xingado Por outro Xingado até a décima alma Sua mãe e seu pai São xingados Você está julgando Alguém Que é o pior Você está julgando Falando Pô A pessoa está lá E o seu festival É uma coisa totalmente diferente Depois eu fui entender No começo Eu confesso a você Que eu tinha um certo preconceito Caralho Catar Mas como que é isso Eu não tinha entendido Como que era E hoje eu já entendo mais Eu sei que A vontade É que As pessoas Saem da cadeira Saem do seu quartinho E vão lá treinar um pouquinho Bota o kimoninho Bota o cara Que nunca competiu Pô Vai competir com um cara bom Pô Tem oportunidade De ser avaliado Por 30 Acho que são 30 avaliadores Ótimo Perfeito Deixa o cara Dá lá testar Se auto testar É diferente É diferente Porque você Estando numa competição É igual você Estando no exame Tem gente Olhando Você está sendo avaliado Então O frio na espinha Ele sobe No virtual Ele é um pouquinho Mais brando Porque você faz Numa câmera E não sabe Quem vai ver Mas é ótimo também Mas é uma forma De a pessoa Se movimentar De treinar De buscar O seu melhor E eu confesso Para você Que é difícil Você arbitrar Você corrigir A pessoa No detalhe O Pestano É ótimo Para fazer isso Ele olha o dedinho Do pé Se está virado Para a esquerda Ou para a direita Eu falei Porra Como que eu sei Que a tua regra Ela é corraco Que é bandeirada Que se chama Não é nota Não é tenso Tenso é nota Tenso Não é nota Então o nível De avaliação É diferente É Fez melhor Ou fez pior Fez com queimê Ou fez sem queimê Abaixou a base Ou não abaixou a base Está todo Está balançando Está desequilibrado É mais fácil De se avaliar Muito mais fácil Eu estou avaliando Duas pessoas Um é melhor ou pior Acabou Agora quando você vai Para a nota Que é o tenso Aí sim você vai No detalhe E é tão difícil Tão difícil Sem ser Uru Fazer isso aí Treinamento de arbitragem Eu pisco A gente tem uma tonelada De certificado de árbitro Tem certificado Mas olha só que doideiro O Uru é nono dano Do Brasil Assim no mundo Da JKS Todos os exames De arbitragem Que a gente fez aqui Ele também fazia igualzinho Curso de arbitragem Curso de examinador Curso não sei o que Vários cursos Não tem validade No Japão Deveria ter Mas indiferente disso Quando ele dava O curso de arbitragem Era no milímetro Se a pessoa erra Um Um KIA É 0,1 ponto Se errou Parou Desclassificado Então tinha várias Classificações De até 0,3 Dessas Que tu tinha que fazer Uma conta rápida Na cabeça A média é tanto Que você estipula Uma média Um padrão Quem vai fazer o primeiro É o padrão É o cara chamado padrão Daquele cara lá Que você vai fazer Pô Foi melhor ou pior Do que aquele cara Ele foi melhor na base Ah mas aquela base Ele deu uma estremecida Menos 0,1 ponto Tu tem que fazer Essa conta Tá na cabeça E rápido Ele errou O que é Menos 0,3 ponto Ah mas ele errou E continuou Menos 0, tanto ponto E aí tu vai fazer Essa conta rápida Para que todos os árbitros Que estão com qualificação Para ser árbitro De competição Eles tem que ter Essa mentalidade E as notas serem Linear praticamente E aí A regra de arbitragem A JKS usou muito A regra da JK No passado Porque a gente era JK Então Chobu e pão E a regra de arbitragem Tira a primeira nota Tira a última nota Os extremos A menor nota é a maior nota Para tu pegar a média Dos três E aí a média Era sempre igual Quando o cara Destoava muita nota Ou o cara tinha maldade Ou o cara não sabia Arbitrar realmente Mas aí é qualificação Aí mais curso Mas é muito difícil Arbitrar Nesse nível de competição Entendeu? Bom Eu aprendi a arbitrar Um dos melhores Professores de arbitragem Que existiu Que era o Takashi Shigueda Ele era bom de arbitragem Aprendi com ele Infelizmente eu não conheci ele Então O que já acontece A bancada Eu volto a falar A bancada São professores A maioria deles Com mais de 30 anos De Karate Imagino que seja E o cara Eu conheço Uma pequena parte Eu sei que são Excelentes pessoas Que estão lá E entenderam O objetivo principal Que é o festival É muito legal isso Agora Agora se o cara Que estiver lá Não souber Avaliar Por rantei Ele Na minha opinião Volto a falar Ele não precisa ter Participado de evento Nenhum Campeonato nenhum Torneio nenhum Ele não precisa ter Passado por Curso de arbitragem Nenhum Que ele é um professor De Karate Que ele pega 10 faixas marrons Tá E vai saber Quem tem condições De ir pra preto ou não Exatamente Ele já faz a avaliação No exame Exatamente Exatamente Então Se ele está Na bancada E ele Mesmo que for De outro estilo Eu bato E insisto Mesmo que for De outro estilo Se ele não tiver Condições Não estou falando Da bancada Estou falando No geral Se um professor De Karate Que tem mais de 30 anos de Karate Não souber Avaliar um Katar no Rantei Então ele se aposenta Que ele não é do ramo Rapaz Você falou uma coisa Que me lembrei De um campeonato O garoto Aluno do Pestana Fez um John O bichinho fez um Katar forte E ele respirava Na WKF Você faz Quase o mesmo Um chiai mesmo De Katar Aí fica um de frente Do outro Aí vai um de cada vez E disputa Teve um rapaz Que fez um Katar Que eu não sei De qual estilo Parecia cinema De artes marciais Josué A gente tinha mais de Sei lá quantos Quiai Mais de 3 Com certeza Teve Quiai Quando acabou O Katar dele E era grande Pacarão Tinha Quiai e Pacarão Quando acabou O Katar dele O bichinho Nem suava Logo em seguida Foi competir Eu estou falando Pô esse cara Nem fez força O aluno do Pestana Respirava lá Buscando o ar Tanta força Que a gente tinha feito Com muito quimê Você consegue saber Se é melhor ou pior Entendeu Então Perguntaram aí pra mim Que Rantei É um contra o outro Eu estou falando Que é tipo Rantei O Ceisei Ivan Muniz Está perguntando aí Mas Rantei Não é um contra o outro Eu estou falando Que é tipo Rantei Rantei na verdade Rantei na verdade É bandeirada Um ou outro ganha Exatamente E no festival Você vai enumerar Primeiro melhor Segundo melhor Terceiro melhor Quarto melhor Então É tipo um Rantei Tá Então é mais ou menos Eu sei que funciona Eu não sei como que é Mas eu sei que funciona Parabéns Obrigado Ó Ceisei Nós temos três minutos Considerações finais aí Pode agradecer Agradeço Agradeço O teu convite Muito obrigado A gente se conhece há um tempinho já Lá na JK A gente se conheceu E parabéns aí Pelo que você tem feito Pelo Karatê Eu acho que é isso aí mesmo Cada um tem que fazer um pouquinho Do bem do Karatê Seja qualquer coisa O que você fizer pro bem Ajudar uma federação Participar de um evento dela Participar de um curso do outro Participar de uma live Participar de um Karatê Isso que é importante no Karatê Ah se eu sou bom Se eu sou ruim Não interessa Você tá movimentando o Karatê Ótimo Parabéns Eu bato palma Eu quero mais é que você me movimente Seja quem for E eu vou estar junto com as organizações E as séries aí Lutando pra elas E com elas Entendeu De jeito nenhum Eu tenho Tenho mágo Ou alguma coisa Que possa aparecer aí Desculpa alguém se entendeu isso Mas de jeito nenhum Eu gosto de todas elas Participo de tudo que der Gostinho Sei sei o Atanabe Onde for Tô junto Sei sei o Matida Adoro ele Pô Acho um barato ele Entendeu Toma aí junto Sei sei o Uriu Tá aposentado Aposentado E a gente tá tocando lá com o Pisca E o Henrique Largo E é isso Muito obrigado por tudo José E desculpa alguma coisa Eu é que te agradeço Multicampeão Diogo Yoshida A gente já se viu várias vezes por aí Já trocamos ideias Almoçamos junto Bebemos junto Você é um cara fantástico Você é um cara humilde E a gente torce Pra que Cada vez mais Você continue sendo Multicampeão Vou tentar Muito obrigado José Tá bom E agradeço aí Pessoal A todos A todos O vice-presidente Do grupo Dojo Faixa Preta Brasil Você veio cardoso Ele cobra o salário dele Até hoje De mim E agradeço A todos Que estavam aí Eu hoje O assunto Me prendeu demais Aqui Foi um assunto Uma live Muito importante Essa live Do Ceifei Diogo Yoshida Estamos com 20 segundos Ceifei Muito obrigado De coração E vamos ver Se nós marca outra live Pra nós fazê-la mais leve Sem problema Tamo junto aí José Tá bom Forte abraço Obrigado pessoal Otis Todo mundo Otis Obrigado Tchau Tchau